Rádio Garcia Web, a rádio da família, Adair Garcia, Adair Garcia, entupido da alegria, fala Adair Garcia, falo, falo sim, buenas, como é que estão, como é que vão, estamos iniciando por aqui o encontro com Adair Garcia, nesta quarta-feira, dia 7 do 7 de 2021, 7 de julho, estamos chegando com as graças de Deus, nosso Pai Celestial, e hoje teremos um encontro aí com as músicas, trovas do amigo de vocês, né, que vos fala, Adair Garcia, entupido da alegria de noite, de dia tristeza não se cria, agradecendo sempre a Deus e a Virgem Maria, e esse povo que está em sintonia, pois é, começando e agradecendo a HP Redicadora de motores SA Fraxel, São Domingo, pertinho do Bairro Alexandrinho, Santa Rita, com meu amigo Érico Júnior e toda a sua grande equipe, também com o serviço de gruas, nacional e internacional, caminhão gruas, HP, está lá para transportar o seu trator, meu amigo homem do campo e no correr perigo, nas estradas da vida. Também quero agradecer a AgroNiaconda ISA, maquinárias agrícolas, retratores, coletadeiras, New Holland, e também as caminhonetes, Ford, modelo Ranger e outros carros mais que você encontra também na AgroNiaconda ISA, repostos, baterias nova e também você encontra aí muitos acessórios, né? Muitos repostos para a sua maquinária agrícola. E também quero agradecer, é duas lojas em Santa Rita, hein? AgroNiaconda ISA e duas lojas em Santa Rita. Uma na entrada para a municipalidade e outra na Avenida, na Ruta Sexta, bairro Rostrigales, né? AgroNiaconda ISA. Também agradecer aí a Juliana Modas, a loja que veste você e toda a sua família, duas lojas para melhor lhe atender, uma em Santa Rita, ao lado de Palotitas, saída para a esquina gaúcha, anexo ponto 10, 10 mil, 20 mil, 50 mil, você compra roupas lindíssimas para saírem. E também calce bem, né? Com Juliana Modas, a loja que veste você e toda a sua família, outra loja lá em Cruz São Roque, colônia em Baretê, com o nosso amigo Juliano Cavaleiro e equipe. Quero agradecer também a AgroVigor, tudo, tudo em vigor, nutrição animal, vigor, nutrição animal com a AgroVigor. Abaixo da Copaco, aqui no Centro Santa Rita, Avenida Santa Rita, com o nosso amigo Maurício Chimaneca, Marley e toda a equipe, né? Alô, meu amigo Pedro Maurício Chimaneca, alô, Marley, um abraço toda a equipe aí. Quero agradecer também o meu amigo Adriano Hanauer, Adriano Hanauer, o Ademir, o popular Amarim, né? O Formigão, o João Ferreira, a Daniela, todo o pessoal do Grupo HLSA Transporte de Carga, Transportando Progresso do País, Grupo Ouro Negro, USA, compra e venda de grãos, venda de calcários e outros produtos, mas importação e exportação e a JL Repuestos, venda de peças de caminhões, né? Venda de peças para caminhões, toda a linha da pesada, Volvo Scania, Mercedes-Benz e outras marcas. A JL Repuestos também fica situada do ladinho do antigo posto Vetorello, bairro São José, Santa Rita. E aqui no Centro da Cidade, eles também comandam, né? O Adriano, o Ademir, toda a equipe aí, comanda a gráfica Santa Rita, serviços gráficos em geral, serviços gráficos em geral com a gráfica Santa Rita. E hoje nós temos aqui, é nada mais, nada menos que o Encontro com a Dario Garcia. Vou cantar aqui no programa hoje, porque o programa é meu. E eu quero dedicar a todo meu fã, pessoal que gosta das minhas músicas, das minhas trovas, né? Entupindo da alegria, transportando, transbordando de alegria, comigo não tem tristeza, o homem do rádio, Adair Garcia, o homem do rádio. O desafio do agricultor e do doutor com o Nelson Weber, de Santa Rosa de Mandaí, poeta de Santa Rosa de Mandaí, Nelson Weber. E também, desafio do Brasil e Paraguai com meu mano mais velho, Juraci Garcia, o negro trovador lá de Marechal Cândido Rodão. E a trova entre pai e filha, com Adair Garcia e Angelita de Fátima Garcia, né? Então vamos lá, e tupi esse povo de alegria, tchê! Comigo a tristeza não se cria, comigo a tristeza não se cria, nem de noite nem de dia, porque eu sou Adair Garcia, o entupido de alegria, e dê-me gaita, gaitão! Eu vim aqui neste mundo, pra viver da cantoria, se passo a mão na caneta, escrevo versos infantia, dizem que ninguém me aguenta, quando eu entro na folia, faço o velho ficar novo, e acabo deixando o povo entupido de alegria. Que coisa linda, tá do jeito que eu queria, todo mundo está ficando entupido de alegria. Todo mundo entupido de alegria, o encontro com Adair Garcia! Foi a um aniversário, lá na casa da minha tia, eram 17 anos, que a minha prima fazia, me trouxeram um violão, e eu cantei a riveria, através da minha rima, acabei deixando a prima, entupida de alegria. Que coisa linda, tá do jeito que eu queria, todo mundo está ficando entupido de alegria. Que coisa linda, tá do jeito que eu queria, todo mundo está ficando entupido de alegria. Deixei a prima ré, mas parceiro, que mosca e tampa de xarope! Fui ao terceiro rodeio, que se deu em vacaria, me pediram pra laçar, pensando que eu não sabia. Me deram um laço bem grande, e eu joguei com garantia, acertei esta laçada, e deixei a garruxada, entupida de alegria. Que coisa linda, tá do jeito que eu queria, todo mundo está ficando entupido de alegria. Que coisa linda, tá do jeito que eu queria, todo mundo está ficando entupido de alegria. Barbaridade, deixei a garruxada, entupida de alegria, até pelos cotovelos. Ao terminar o rodeio, quase no final do dia, todo o povo me abraçava, e eu contente agradecia. Lá me deram duas egoas, fez regadinha da cria, saí cantando pela estrada, repontando aquela equada, entupido de alegria. Que coisa linda, tá do jeito que eu queria, todo mundo está ficando entupido de alegria. Que coisa linda, tá do jeito que eu queria, todo mundo está ficando entupido de alegria. Eu estou entupido de alegria, Paraguai, Brasil, Argentina, três fronteiras, entupido de alegria. Inclusive o meu amigo Celso de Almeida, gravador S.A., está entupido de alegria com esse CD também. Está todo mundo entupido de alegria, tchê. Agora sim, tá do jeito que eu queria, graças a Deus e a Virgem Maria. Porque o povo deixou a Daí Garzia, transportando de alegria. Alô, 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 meu querido povo, tô chegando outra vez com carinho e sem retorno. Cantando pra mais de metro, com certeza eu me promovo. Na base da cantoria, transportando de alegria, é que estou aqui de novo. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. Ô, Levan, tá gravando mais um CD, se vai dar sucesso, vai saber. O meu primeiro CD foi um sucesso total, e aqui estou pra agradecer o carinho do pessoal. Que gostaram até demais, este cantador bagual. Então gravei um segundo, para deixar todo mundo outra vez em alto astral. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. O passar da vida foi para o meu velho pai, já que tudo terminou, então minha homenagem vai para os caldérios de nascimento, e também para o Paraguai. Eu tem coisas que nunca vi, eu tem coisas que nunca vi, para as gurias e para os gurias, para a mamãe e para o papai. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. É o vovô, a vovô, a vovó, o papai, a mamãe, o titio, a titia, todo mundo, transportando de alegria. Agradeço aos meus fãs com alegria sem fim, porque quem perde minhas canções é porque gosta de mim. E foi pra alegrar o povo que neste mundo eu vim, se comigo estão contentos. Agora daqui pra frente, eu só vou cantar assim. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. Tá, 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 tá do jeito que eu queria, ver todo mundo feliz, transportando de alegria. Muito obrigado galera, minha querida companheirada, continue me querendo bem, que isso não custa nada. Comigo a tristeza não se cria, nem de noite nem de dia, e eu só falo isso porque eu gosto da folia. Abro meu peito cantando, comigo não tem ruim, para alegrar o meu povo foi para o mundo que eu vim. Por isso eu vivo cantando por este mundo sem fim. Comigo é só alegria, e por isso que eu canto assim. Comigo não tem tristeza, nem de noite nem de dia, porque eu vivo neste mundo entupido de alegria. Comigo não tem tristeza, nem de noite nem de dia, porque eu vivo neste mundo entupido de alegria. Comigo não tem tristeza mesmo, porque eu prefiro comer churrasco do que comer torresco. Sou uma pessoa feliz, digo com sinceridade. Agradeço sempre a Deus por me dar capacidade, agradeço sempre a Deus por me dar capacidade. Comigo não tem tristeza, nem de noite nem de dia, porque eu vivo neste mundo entupido de alegria. Comigo não tem ruim, eu não enjeito proposta, sou mais ou menos assim do jeito que o povo gosta. Eu sou o homem do rádio, eu sou o homem do rádio, eu sou o Adair Garcia. Eu não conheço tristeza, porque eu gosto da furia. Mas sei que a minha vida vai finar na terra um dia, então partirei pro céu entupido de alegria. Comigo não tem tristeza, nem de noite nem de noite nem de dia, porque eu vivo neste mundo entupido de alegria. E comigo não tem tristeza nem de noite nem de dia, porque eu vivo neste mundo entupido de alegria. E lá vou eu, tirando meu chapéu pra Deus. Aqui tá o homem do rádio, Adair Garcia, o homem do rádio. Tô eu aqui, Tchê, encontro com o Adair Garcia. O homem do rádio, 23 anos, neste 2021, 21 de maio. 23 anos de rádio, o homem do rádio. Canta Celso que aumenta com o Adair Garcia. Celso que aumenta. Este homem que fala no rádio, com a voz tão amiga. Alô meu povo. E às vezes nos fala de amor, e às vezes de briga. Esta voz que sabe fazer sentir emoção. É a alma do rádio, este homem é só coração. Este homem que brinca com a gente, com intimidade. Onde o bicho papão da miséria, estendeu suas garras. Quanta gente, esse homem ajudou, aguentar suas barras. Homem do rádio, estou ligado, sou um daqueles que lhe diz muito obrigado. Homem do rádio, estou ligado. Sou um daqueles que lhe diz muito obrigado. E agora, para cantar para vocês, eu convido a Dair Garcia, o homem do rádio. Muito obrigado Celso de Aveida, pela brilhante participação. Também ao Wilson Teixeira, o locutor apaixonado. E a todos os comunicadores sociais, homens do rádio, que nem eu, aquele abraço. Telefono, ele atende, conversa e anota o que eu peço. Diz a hora, o nome da rádio anuncia o sucesso. Sucesso. Ele ensina que a vida começa todas as manhãs. A missão deste homem, formar e alegrar os seus fãs. Distraído, ouvinte, às vezes comete o engano. De esquecer que o homem do rádio também é humano. Ele cansa, descansa, tem fome, tem sede e namora. Namora um pouquinho. Ele vibra, ele ria, ele ama, ele sofre, ele chora. Homem do rádio, estou ligado. Sou um daqueles que lhe diz muito obrigado. Homem do rádio, estou ligado. Sou um daqueles que lhe diz muito obrigado. Valeu! Homem do rádio, Adair Garcia. Obrigado! Valeu! Atenção senhoras e senhores, vamos apresentar agora um duelo de memória. Um desafio amigável do agricultor e do doutor, com os trovadores Nelson Weber e Adair Garcia. Se prepara seu doutor, que eu vou lhe dizer agora. Alegria de um colobo, eu vou falar sem demora. Produzindo alimentos, o agricultor adora. Adeus, meu superbeu! O agricultor adora, eu sou um doutor formado. Trabalho na medicina, eu não gosto do arrado. Se eu quero algum produto, eu vou comprar no mercado. Doutor, compra no mercado, com muita nota de 100. O que mais me preocupa, se não tá chovendo bem. Se falhar minha colheita, nem no mercado não tem. Se no mercado não tem, não tem um preocupação. Operando os doentes, eu ganho muitos milhão. Se você não colher nada, compro na importação. O plano da importação, pro colano é diferente. Eu financei o plantio, e devo pra muita gente. Pior ainda, doutor, se um dia eu ficar doente. Se você ficar doente, nada poderei fazer. Ganhar grana, seu colono, é o meu maior prazer. Se você não tem dinheiro, eu não vou te atender. Tu não vai me atender, não vou me preocupar. Quando ainda a criança, a mãe me ensinou o horário. Vou pedir a Jesus Cristo, para ele me curar. Que Jesus vai te curar, não vai me amorecer. Sai logo da minha frente, tenho muito o que fazer. Meu amor é por dinheiro, orgulho é meu prazer. O orgulho é teu prazer, veja que barbaridade. Machucou meu coração, digo com sinceridade. Meu dinheiro compra tudo, mas não compra a eternidade. Mas não compra a eternidade, do que você tá falando. Pocas de meu coração, os meus olhos tão chorando. Fale mais que eu te escuto, porque eu estou gostando. Vai lá, Nelson! Porque você tá gostando, tô com a mão da pesada. E quer saber a verdade, não fiques de mão cruzada. O ensinamento de Deus tá na Escritura Sagrada. Tá na Escritura Sagrada, pois eu também quero ler. O caminho da verdade, também quero conhecer. Estar sem Deus neste mundo, não vale a pena viver. Sem Deus não quer mais viver, me deixa muito contente. O caminho da verdade, ensine pra outra gente. E a Sagrada Escritura, doutor, te dou de presente. Tu vai me dar de presente, agricultor tão amado. Com este gesto tão lindo, eu me sinto libertado. Atire a primeira pedra, esse que não tem pecado. Esse que não tem pecado, estimado companheiro. Segue com fé a Jesus, não ame mais o dinheiro. Para Deus a tua alma, vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que o mundo inteiro, com Deus eu vou caminhar. Te agradeço, agricultor, tu me ensinou a amar. Os doentes sem dinheiro, eu também vou consultar. O doutor vai consultar, ouviram amigos meus. Assim são todos os homens que deixam de ser ateus. Mas a honra e toda glória pertence somente a Deus. Sigo paz na minha alma, estou no caminho da luz. Agradeço ao grande mestre que por nós morreu na cruz. E que toda a humanidade siga o amor de Jesus. Viva Jesus Cristo! Anel compadre Deus! E atenção senhoras e senhores, vamos apresentar agora um desafio amigável. Em homenagem ao Brasil e o Paraguai. E pra cantar para vocês eu chamo os irmãos Garcia. Adair Garcia. Adair Garcia, em sentido de Alessia. Alô meu povo querido, chego bem em cantos mil. Pra falar da minha terra, que tem o céu cor de anil. Sou o Juraci Garcia, o trovador do Brasil. Valeu Juraci Garcia, o teu trovador. O trovador do Brasil, agora o meu verso vai. Para o meu chão colorado, que eu amo igual o meu pai. Eu sou o Adair Garcia, o trovador do Paraguai. O trovador do Paraguai, eu não deixo pra depois. Porque senão a careta anda na frente dos bois. Sei que o Brasil e o Paraguai são irmãos igual a nós dois. Adair Garcia. São irmãos igual nós dois, está buendo pra chuchu. Com a energia de Irmandárias, também de Foz do Iguaçu. Que o que seria de nós, se não fosse a Itaipu. Se não fosse a Itaipu, isso é pura verdade. Dá pra ver que entre os dois, existe a Irlanda. A grande prova de isto tudo foi a ponte da amizade. Foi a ponte da amizade, tudo para o nosso bem. É Paraguai os que vai e brasileiros que vem. Pela ponte da amizade, eu quero cruzar também. Eu quero cruzar também, cruzar eu, cruzar você. A integração é grande, agora eu digo o porquê. Pois até os brasileiros estão tomando tererê. Estão tomando tererê. Está certo meu irmão, estão misturando tudo, formando uma integração. Porque até os paraguaios estão viciados em chimarrão. Estão viciados em chimarrão, está especial de primeira. Porque a polca e a guaranha se misturam com a vaneira. Está uma mestra de cultura, paraguaia e brasileira. Paraguaia e brasileira são os costumes do povo. E tu morou no Paraguai e nunca encontrou retombo. Pergunto se tens vontade de voltar a morar de novo. De voltar a morar de novo, eu tenho vontade sim. Só que o destino não deixa mais a salva descem fim. Do meu povo paraguaio que gosta muito de mim. Isso, 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 isso. Hoje tu é estrangeiro, mas os dois solos são belo. Por isso que resolvemos a fazer esteruelo. Então viva o Paraguai e o Brasil verde e amarelo. Brasil e o Paraguai, o Paraguai. E o Brasil verde e amarelo, amamos por toda a vida. O Brasil e o Paraguai são duas pátrias queridas. E agora cantamos juntos o verso da despedida. Você não ganhou de mim e nem eu ganhei de ti. Ganhou o povo brasileiro e o povo Guaraní. E aqui fica o forte abraço do Adair e o Juracir. E agora para encerrar o nosso programa Encontro com o Adair Garcia. Nesse dia 7 de julho de 2021. Então fica aí, o maior sucesso do Adair Garcia, do Encontro com o Adair Garcia e com a Angelita. Trova entre pai e filha. Buenas e buenas. Com muita alegria. Eu convido meu pai para cantar comigo agora. Com muita alegria. Eu convido meu pai para cantar comigo um verso de aportia. Para cantar versos comigo, minha filha me convida. E por eu gostar de droga, por isso eu dou a saída. Então faça igual teu pai e cante, minha filha querida. Cante, minha filha querida. Era tudo o que eu queria. Cantar versos com meu pai, o entupido de alegria. Porque eu sou a Angelita, filha do Adair Garcia. Adair Garcia. Filha do Adair Garcia. Você sempre me distrai. Porque quando a fruta é boa, no instante do pé não cai. É uma menina estudiosa que alegra igual o seu pai. Alegra igual o seu pai, que nunca encontrou fracasso. É o melhor pai do mundo, sempre me acolha em seus braços. Você é o meu orgulho, tudo o que pedir eu faço. Tudo o que pedir eu faço, quero que seja sincera. Distribua muito amor, aqui na face da terra. Faça sempre amizade, cante a paz em vez de guerra. Eu também canto amor, porque é coisa mais linda. E é o que tem mais valor. Por isso que em vez de pedra, eu atiro uma flor. Eu atiro uma flor, se todos pensassem assim. No nosso mundo de hoje, não teria gente ruim. Porque só se vê maldade, por este mundo sem fim. Por este mundo sem fim, isso é pura verdade. Nós pedimos proteção, a Deus que é o pai da bondade. Só ele que poderá salvar a humanidade. Salvar a humanidade, minha filha tem razão. Quando Cristo andou na terra, nos deixou uma lição. De amar a Deus e o próximo para ter a salvação. Para ter a salvação, este é o grande mandamento. Temos que obedecer, amando todo momento. Só assim seremos salvos no dia do julgamento.